Toda a situação envolvendo o último encontro de John Jones com a polícia de Albuquerque é muito triste. Digo, oito anos depois de quase derrubar um poste dirigindo o embriagado em Nova York, o campeão dos meio pesados parece viver ainda na mesma página. E alguns pontos da abordagem policial que é filmada lá nos Estados Unidos são especialmente impactantes. Fora do seu estado normal, uma hora da manhã, quando deveria estar em quarentena com as suas três filhas pequenas e a esposa, Jones, disse coisas do tipo, abre aspas. Minha memória de curto prazo é ruim, porque minha profissão é levar soco na cabeça. Minha filha é disléxica. Estou com medo do que pode acontecer com a minha família. Está tudo dando errado pra mim e tenho déficit de atenção. A gente sabe que a folha corrida do cara é extensa. Tive que pesquisar bastante pra fazer o Top 6 Cagadas do John Jones na última sexta-feira. E me desculpem se não consigo fazer vista grossa pro cara. Ele é um infrator serial e precisa assumir responsabilidade pelos atos. Porque ao dirigir bêbado e sabe-se lá mais o que, armado e dando tiros a esmo, ele bota em risco a vida de pessoas inocentes. Vocês não concordam comigo que machucar uma mulher grávida e fugir sem prestar socorro é uma das piores coisas que um ser humano pode fazer antes de crimes hediondos? Mas, ao mesmo tempo, é óbvio constatar que o cara precisa de ajuda mais cedo do que tarde, antes que essas saídinhas inocentes terminem em tragédia. Que tipo de ajuda ele precisa se é uma clínica que o afaste de dependências químicas, ajuda psicológica pra entender certas mazelas do passado, ou psiquiátrica pra amenizar com remédios um processo depressivo, quem sabe? Não sei. Não sou a pessoa mais indicada pra dizer. E considerem também que Jones pode acabar cumprindo o tempo em regime fechado. Após o seu último julgamento, o juiz que o condenou a 18 meses em liberdade condicional alertou pra ele nunca mais voltar àquela corte. E dirigir bêbado novamente pode ser muito complicado pra um cara reincidente. Ou seja, acho que a última coisa que ele deveria pensar no momento é em lutar, né? Há muitas outras prioridades antes da revanche com Dominique Reis. Lá no meu blog, na ESPN Brasil, quem quiser ler o texto, o link é o primeiro aqui na descrição, constatei o óbvio. Jones é fisicamente prendado e talentoso, como poucas vezes vimos na história do MMA. É um fenômeno que mesmo não sendo um grande rato de academia e cometendo todos esses excessos, varreu, aniquilou uma grande horda de campeões mundiais. Acontece que, perto de completar 33 anos, ele não tem mais ao seu lado todo o vigor da juventude, que compensa noites mal dormidas e encurta ressacas. Na penúltima rodada dentro do octógono, ele passou pelo brasileiro Tiago Marreta por um fio de cabelo. E na última, na minha opinião, nem passou pelo Dominique Reis. Usando frases históricas pra definir esse momento específico, eu diria que os bárbaros estão nos portões e o rei está nu. Porque levando esse estilo de vida, não sendo mais tão jovem e com quilometragem alta de quem há uma década enfrenta os melhores em lutas de cinco rounds, dizer que em pouco tempo esse cinturão não estará mais em sua posse não é uma aposta tão arriscada assim. A concorrência tá faminta, chegando com sangue no olho, lutando por um prato de comida e querendo exatamente o que ele tem. O ideal seria que o próprio Jones voluntariamente se afastasse, focasse em dominar os seus próprios demônios. Mas entendo que abrir mão do cargo de campeão, algo que ele trabalhou a vida inteira pra ter, é muito difícil de acontecer. Jones também pode julgar ser nobre, cair atirando. E também nada garante que um período afastado do trabalho resolva a questão. Jones tem nas coxas ao todo dois anos e três meses de suspensão por doping. Isso fora o acidente de carro com a moça grávida, em que na ocasião o UFC tomou o cinturão dos meio pesados dele e ele também ficou um tempo afastado. Jones pode muito bem ser incorrigível, ou até não estar com a cabeça no lugar certo pra ele mesmo promover as mudanças necessárias. De todo modo, a ideia do brasileiro Thiago Marreta, né, de afastar Jones por bem ou por mal e criar um cinturão interino a ser disputado por ele e pelo Dominique Reis soa, sim, interessante. Criar um desafiante indiscutível, deixar a categoria respirar e promover um novo rosto pode ser bom até pra própria empresa. Mas também tenho minhas dúvidas se num ano que muitos cards serão cancelados e ou desfigurados, o UFC abriria a mão do John Jones. Acho, inclusive, que o mais provável é isso tudo terminar da pior forma possível, que é, segue o jogo como se nada tivesse acontecido. Mas, claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acham sobre toda essa história? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Vou deixar aqui do lado o Top 6 Cagadas do John Jones. Agradeço, como sempre, a audiência de vocês nesses tempos de quarentena. Um grande abraço e até a próxima.